2020, palmas pro verdadeiro ouvinte, Deus é mais, Tiagão e Mano Flé E os moleque tão como, pagando com o que não tem pra impressionar as gata E as menina tão como, em cima do capu só no taca, taca, taca Vivendo só o hoje, se desvalorizando e achando que o tempo não vai passar O tempo cobra, o preço das escolhas, mesmo sem querer aprender, a vida vai te ensinar E na foto, o seu pagamento mostrando, treze notas de cem Acreditando que tendo, ou parecendo que tendo, é que vai ser alguém Cê tá querendo ser Tupac, irmão? Não, vivendo a Tug Life? Não, não Nas redes sociais, ele é o brabo, na vida real não tem nenhum tostão Tá criando um personagem, entrou nessa viagem, que é só tendo pra ser feliz Quem tá junto de você, só porque você comprou e gastou, na verdade nunca te quis Tá postando a balada que cê foi, cê foi, e o uísque que bebeu Talvez é pra tentar camuflar um vazio que cê tem e cê nem percebeu Sei da minha responsabilidade, minha preocupação em cada frase O rap não é brincadeira, eu não tô pra brincar, já passei dessa fase Já apanhei da polícia, fui preso, sofri, demorei pra prender Com uma doze na nuca, caminhando do fórum até ADP Já tive cara a cara com cara de facção, olhei na bola do zóio e disse o crime não Cadeia não é pra homem, é lugar do cão, mil km da família tira a brisa de qualquer ladrão Vem vindo a vida real As escolhas determinam consequências Muito cara que era bom, hoje é mal Trocou a paz pela violência É sextou, sábado ou domingo A vida é coisa séria e você só brincou De Nike, camiseta, da Lacoste Mas a conta de luz é Coppel, coitou E cê pagando de cartel Mas quando caiu na pele, foi a mãe que sustentou Não respeitou o pai, a mãe Agora na cadeia pro agente, assim senhor, não senhor Se quiser continuar, fica à vontade Envolvido até o osso nos debate Mandar dinheiro pro advogado Pra ele pôr gasolina e desfilar de macerate Se quiser mudar ainda dá tempo Ser um bom marido, pai, que o seu filho sonhou Se quiser mudar ainda dá tempo Fazendo diferente do que o sistema esperava A ideia é pra somar Cada palavra é um ratatá Direto do sul do país é do Paraná Nananá, pá de pá que não vai moer É revisão de progresso pra rapar Tamo aí pra representar Tá, tá, tá Sextou E os moleque tão como pagando com o que não tem pra impressionar as gata E as menina tão como em cima do capu Só no taca, taca, taca Vivendo só o hoje, se desvalorizando e achando que o tempo não vai passar O tempo cobra o preço das escolhas Mesmo sem querer aprender a vida vai te ensinar E os moleque tão como pagando com o que não tem pra impressionar as gata E as menina tão como em cima do capu Só no taca, taca, taca Vivendo só o hoje, se desvalorizando e achando que o tempo não vai passar O tempo cobra o preço das escolhas Mesmo sem querer aprender a vida vai te ensinar Meu mano eu duvido que o ganancioso paga o tizem, meu digo De dez cara rico, um é digno e eu fico Com o meu pensamento em atrito, amigo Felicidade aparece para quem também chora E sentimento de culpa é pesado igual bigorna Acreditei no sabato e me perdi no caminho Sozinho preferi o atalho e me furei com o espinho A grandeza, irmão, tá no teste Tá quando a tristeza chega, moleque Você tem direito de dizer o que pensa Mas não tem direito de julgar quem você não conhece Vômitos poéticos, vômitos líricos Mesmo magoada acreditei no destino Ideia abençoada nunca te diminuiu E quem não ama a si próprio vai amar o fuzil Eu vou aplaudindo os que percebeu e viu Que os reis do Brasil que vocês amam é fake news Decifei um grande segredo e sustentei no peito O emblema da paz como um amuleto Tem veneno de rato no alimento Onde os bigatas e as baratas encontram seu suprimento Eu venço e penso em meio clima tenso Dispenso a coca que vem no lugar do lenço Meu barco naufragou no mar de grade Busca de uma ilha que se chama liberdade Atestado de pobreza pra custa processuais Residência fixa sem parceiros leais Pego ébano, colô de pergasus, abrite sésamo Teu cérebro do século, desde o sétimo inquérito rogou Viária via área cercada E hoje a quadrada é a bíblia sagrada E os moleque tão como pagando com o que não tem pra impressionar as gata E as menina tão como em cima do capu, só no taca, taca, taca Vivendo só hoje, se desvalorizando e achando que o tempo não vai passar O tempo cobra o preço das escolhas, mesmo sem querer aprender a vida vai te ensinar E os moleque tão como pagando com o que não tem pra impressionar as gata E as menina tão como em cima do capu, só no taca, taca, taca